Música Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora com uma super novidade Vamos treinar juntos todos os dias com vocês No nosso novo programa Treinando com as Adrianas Isso, hoje a nossa aula vai ser uma aula cardio Que nós vamos elevar bastante frequência cardíaca E vai deixar você em forma aí na sua casa Vocês vão fazer junto com a gente A gente vai contar, não vai deixar vocês pararem No treino no meio Vamos lá, desliga aí o telefone Prepara sua garfinha de água Se alimenta bem antes de começar Traz uma toalhinha de rosto E vem pra sala agora que vai começar o Treinando com as Adrianas Vamos lá? Pra começar, a gente vai usar um par de tênis Tá bom? Você tem aí um par de tênis? Isso, a gente vai usar como obstáculo Pra você alimentar o seu espaço Pra você fazer o seu treinamento Nós já temos espaço aqui no nosso estúdio E vamos começar agora com vocês Vamos lá? Esconde aí o sofá, né? Empurra o sofá Tira da frente Pra você não tropeçar nada Isso, e nós vamos se revezar aqui Tá? Vocês aí de casa vão ter que fazer o treino inteiro Ainda nós vamos se revezar nós duas Ai, ai, ai Ai, meu Deus Vamos lá? Vamos lá? Ó, a gente colocou um tênis aqui, ó Um tá aqui atrás O limitador, né? E o outro tá ali na frente A gente vai usar ele Tá, o primeiro exercício nós vamos fazer Uma corrida com salto Vamos lá? Se você te dá um espaço maior na sua casa Você pode deixar mais instante esse treino Dri, vou começar com você Vamos lá? Vamos lá, vai Até 10, vamos lá Isso 1, conta comigo, gente 2, muito bem Pessoal, esse treino vai ter muita queima calórica, tá? Vai elevar demais a frequência cardíaca Respira fundo e faz no seu limite, tá? Se não der pra correr Porque a Adriana aqui, ela é danada, viu? Essa personal não é fácil Quando tá? 10 Ui, uu, uu Agora eu sou eu Vamos lá Bom Nosso segundo exercício Nós vamos fazer uma corrida lateral Vai correr e levanta o joelho Eleva Corre, eleva 2, vamos lá, Adri 3, sobe bastante essa perna A gente vai aquecer bem Porque depois a gente vai ter um treino de pernas Junto aqui com o Carlos, tá bom? Vai lá, Adri Eleva Prende bem esse abdômen Não esquece da respiração Vamos lá Eita Vamos lá Muito bem Vamos lá pro segundo Isso O terceiro exercício Agora vamos fazer o burpee Ai, gente Esse exercício é bem chato Meu Deus Cuidado com você ir na sua casa Se não der pra fazer Jogar toda a perna pra trás Faz um movimento parcial Vamos lá, Adri Ó, colocamos um tênis na frente do outro, tá? Colocamos um tênis pra não te atrapalhar Vamos lá Vamos saltar três vezes, né, Adri Isso, vamos lá Um, dois, três E o burpee Volta De novo De novo De novo Apõe a mão atrás Isso, joga a perna Volta Vai Dois Três Apõe a mão no chão E joga a perna Respira fundo Gente, contrai bem esse abdômen Cuidado com você ir na sua casa, tá bom? Eleva até onde você pode Sua frequência cardíaca Tome água Cuidado por aplicar a pressão arterial também, tá? Você que tem algum problema com a hipertensa Cuidado, amor Sempre faz a sua verificação E faz sempre a sua consulta médica, tá bom? Última Ó, lá Vamos lá Isso, muito bem, Adri Uhul Muito bem Agora para o quarto aquecimento Vamos lá Agora nós vamos usar o afundo Isso Vamos lá É fumar no centro Um, dois Afundar Voltou Salta Olha para o chão Para o tênis Para você não pisar no tênis e escorregar, tá bom? Vai lá Afunda bem aí, Tri Tá contando? Quatro Uhul Quatro Vai lá Cinco Afunda essa perna, hein? Tu não trabalha bem as coxas Seis Uhul Vamos lá, Chega E Sete Oito Tá acabando Vamos com a gente E Nove Dez Aí Muito bem Ó Uhul Cansou Gente, estamos juntos o tempo todo com vocês Com treinamento completo Vamos lá Tá vendo? Agora vocês têm uma professora em casa Vamos lá Todo dia nesse mesmo horário Primeiro Vamos lá, Adri Isso, agora a gente vai profundo com o chute frontal, Adri É, nós vamos repetir de novo Tudo Ah, parece que é aí mesmo Nós vamos repetir tudo de novo Vamos lá Vamos lá Primeiro Vamos lá Começou, vai Aquela imagem Aí, salta com a gente, vem Dois Dois Filhos Três Força Quatro É todo treino três vezes Ai, meu Deus Vamos lá Dez segundos Sete Força Oito Isso Contrai esse abdome Abri Uhul Vem, lateral, Adri Vai lá Respira fundo E baixou Corre Um Dois Chega no tempo E so Três Trega esse abdome Cinco Seis Sete E tá acabando Dois Nove Dez Vamos lá Vai de novo Vamos repetir os tênis Isso Cuidado com o burro Se não dá pra fazer o burro Faça apenas uma polichinela Uma prancha Uma prancha Uma coisa Vamos lá Um Dois Três O burro Isso E volta Um Ou só fica soltando também, tá? Tá muito cansada, Adri? Quer ficar soltando? Pode ficar soltando agora 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 Já esquentamos Já esquentamos Só soltando, vai Só sentando Isso Acelere Respira Respira Dez Agora vamos afastar Um do ladinho pro outro Muito bem Vamos lá Afunda agora, hein? Ó Salta Salta E afunda Corre Salta Salta Dois Vamos lá Vem com a gente Três Se cansa muito Se cansa muito Vai ficar aqui, ó Um Falta Dois Foi Saltou Saltou E afunda Muito bem, ó Se não der pra fazer aqui primeiro Se vocês cansarem Vamos ver se vai devagarzinho Mas depois não é desculpa Vai acelerando E acelerando Vai lá Uh E aí? Tá quanto? Isso Perdi a ponto Oito Uhul, tá acabando então Vai Nove Mais um Dez Muito bem Última série Cansou? Vamos beber uma aguinha? Descansa um pouquinho Uma água é sempre bom, né? Hum E vamos com tudo Terceira série Vamos separar os três daqui Rapidinho Pra gente começar o primeiro Vocês lembram do primeiro? Corrida De novo Falta Vai lá Começou Isso Uhul Vamos lá, gente Vamos energizar todo mundo aí De casa Três Vai, continua Quatro Respira fundo Cinco Respira fundo Seis Força Sete Continua Oito Respira fundo Contrai Vamos lá Dez Cansou Nossa, tá muito cansado, hein? Cansei Vamos lá Vai lá, Adri Vamos lá Corrida Coloca lateral Levando o joelho Começamos Vai, começou Um E Dois Três Sobe esse joelho Prende esse abdômen Não esquece Seis Vamos lá Sete E Oito Respira fundo Tá acabando E Burpee Ah, tá muito fácil Vai lá Um na frente do outro Isso E Vamos comigo, ó Vou tentar fazer todos agora, tá bom? Vem, João Ai, gente Agora vai cansar Um Dois Três Burpee Volta E Gente, vamos ficar em forma, tá? Aproveitando agora Esse friozinho chegando Gente, às vezes come uma coisinha a mais E vamos tentar Cuidando da sua saúde E ficando em forma Com as adrianas Isso Continua, Adri Respira fundo Respira fundo Respira Respira Isso Se precisar Diminui esse ritmo E tome mais água Gratice o tempo todo Isso é muito importante, tá? Continua, Adri Enquanto tá jovem Uhul Muito bem Sou eu agora Vem lá Vamos lá, Adri Tá Afundo Afundo Vamos lá Vamos lá Preparar Um Dois Afunda, Adri Vai Joelho no chão Vai Um Dois Três Aí Dois e Três Vai Cuidado por pisar no tênis, tá meninas Ok Vamos lá Vai Lá embaixo Tá quanto, Adri? Quanto tá? Seis Dois Um Dois e Sete Vamos com a gente, vai Oito Nove E a última E dez Vem aqui, Adri Vamos lá E aí, cansou? Gente, ó Destruídas, tá? Mas, ó E magras Mais importante Vamos lá Gastamos bastante calorias Agora pode tirar o tênis, hein? Vamos lá Vamos tirar o tênis Agora a gente vai usar Só o peso do corpo Tá bom? Vem com a gente aqui Então, primeiro Vamos fazer o agachamento, né, Adri? Então, primeiro Afundo Não, nós vamos fazer o agachamento Com aquele agachamento com chute frontal Afundo com chute frontal Isso Vamos lá, ó Muita coisa, muita coisa Você vem aqui, Dora Vou ver um pouquinho Você tá bem? Isso Eu vou te ajudar Então, vai Vou afundar E chuta lá na frente Isso Prende bem o abdome, ó Dois Continua Três Quatro Continua, Adri Cinco Trabalhando glúteos Quadríceps Contra esse abdome Seis, ó Respira fundo Sete Se não der pra chutar Faz chutinho baixo Não precisa levar tanto Nem a Adri assim, não Isso Pera aí Muito bem Vamos? Do outro lado Do outro lado Prepara E Chuta Um Dois Continua, Adri Vai lá Três Tá difícil, gente Hoje você está aqui com membros inferiores, tá? Então sempre vai ter novidade Então fica ligado sempre no nosso programa Aqui Porque essa TV, esse quadro tá fera Só com esses montes de novidade, tá bom? Quer mais a segunda? Vamos, vamos, vamos Vai lá Mais uma Respira fundo Segunda série Vai lá Subiu Um Dois Isso Três Respira Solta o olho em cima Quatro Cinco Seis Sete Boa 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 Mais um Troca a perna Vai lá Segunda série A gente na preguiça, gente Troca a perna, não esquece Vai lá Desceu Um Perna lá em cima Dois Cuidado com o equilíbrio Três Prende bem o abdômen pra não desequilibrar Quatro Vamos lá Cinco Seis Seis A gente tá acabando Oito Nove Dez Muito bem Segunda série Descansa um pouquinho Nós vamos fazer a outra Terceira série, né? Desculpa, terceira série agora Isso, a gente Fizeram de uma, duas Falta a terceira Da primeira Da primeira ainda Isso Vamos lá A gente tá querendo ir pra segunda Não, primeira ainda Não, eu tô querendo mudar o exercício Não dá não, não dá não Vamos lá Terceiro exercício Vamos Capricho A fuda, o joelho tá no chão Chutou Chutou Dois Capricho, gente Três Respira fundo Quatro Sobe essa perna Cinco Fica aí Fica aí nessa sala Obrigada o tempo todo Sete Deixa a grinha do lado Oito Vamos, tá acabando Separa esse horário pra você É importante Isso Agora lata a perna Vamos lá A última gola A última série Desse primeiro exercício Trocar a perna Deixa a grinha do lado Vamos lá água aqui Toma aí Toma aí E um Dois Três Respira fundo Quatro Continua comigo Cinco Seis Vamos lá Contra esse abdômen Sete Põe potência nesse chute Oito Oito Vamos lá Nove Mais um Muito bem Agora a gente vai pro segundo exercício Vamos lá De pernas E nós vamos pro agachamento com chute lateral É isso, Dri? Isso mesmo É isso mesmo Nós vamos descer o bumbum E subir a perna do lado Um Só de um lado, tá bom? Vai lá Dois Vou pra lá que a Dri vai me chutar Quatro Vai lá, Dri Cinco Contra Seis Sete Isso Oito Esse exercício trabalha lateral do seu bumbum Nove Mais um Dez Além do lado Além do lado dos glúteos e das coxas, tá bom? Contra esse abdômen, vamos lá Outro lado Respira fundo Começou Chuta Um Chute na preguiça Dois Vai lá Dá um chute bem forte aí Três Tem alguém que você não gosta? Pensa nessa pessoa Manda ver aí Brincadeira, brincadeira Seis Vai lá, prende bem esse abdômen Não esquece da respiração Oito A gente tá contando pra você Respira aí Nove Mais um Dez Aê Vamos lá, Adri Muito bem Terceira série Segunda série ainda Segunda? Segunda Acabei de fazer É verdade É Vamos lá Segunda série desse Segundo exercício, tá bom? Cuidado aí, Adri Com o chute Ai, ai, ai Você vê de lado? O que você acha? É, eu acho que é melhor Melhor Porque a gente não vai se sentir demais Vamos lá A gente consegue ver melhor, né? Vamos ver Vamos ver Lembra? Agacha E um Dois Só de um lado Três Chuta bem Cinco Seis Força, meninas Vamos lá E meninos, né? Eu acho Nós dois estamos Vocês que nos Nós, o casal, né? Os amigos Dez Isso Do outro lado Trocou a perna? Troca a perna aí Só acompanhar só um pouquinho Um Olha lá Dois Uau Três Gostei, hein? Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Mais um Dez Ah, eu não acredito E eu não sei Não, eu fiz fazer junto Não acredito, tá vendo? As Adriana são amigas até no treino O treino é junto Descansa junto Trabalhar junto Só não namora junto Não, não Namorar não Não pode, não pode Não, não Esse não Não, esse não Vamos lá, Vi Então agacha e chuta Um Já prendeu, né? Dois Vai lá Desce esse bumbum Três Mais desce o bumbum Mais vai trabalhar esse glúteo A gente quer o bumbum Onde? Na nuca? Dois Vai Sete Sobe esse oito Vamos lá Nove Três abdômen Ai, meu Deus Último agora Trocou o lado Tomar a outra perna Respira Vai lá Começou Um Dois Muito bem Três Quatro Vai lá, Grin Vou ter que desamarrar o pouquinho Cinco Seis Sete Força Oito Perto esse bumbum, vamos Nove A última Dez Agora sim Três Agora foi Agora aquele chute atrás Ai, ai, ai Ele é um chute com o contratempo de joelho, tá? A gente vai dar um dois Voltar E chutar Isso Com a perna contrária Com a perna contrária Essa Aqui E pá Isso Vamos lá Dois Vamos lá, isso Três Tem um Vem pra trás Vem pra todo mundo Vem pra lá Vem pra lá Quatro Ai, muito melhor Muito, deu pra entender? É um Dois Seis Foi raiva Foi raiva Vai Sete Olha lá no pé, olha Olha no pé se consegui Oito Nove Mais um Dez Do outro lado agora Primeira série Do terceiro exercício Respira fundo Gente, estamos terminando Atrás Isso, ó A Adri está fazendo Vou dele de lado agora É isso Continua Vai lá Cinco Vai lá, gente Um chute Cinco Eleva, eleva essa temperatura Vamos suar Vamos queimar caloria Isso é muito importante, tá? Trazendo Muito bem-estar Equilibrando tudo no teu organismo Uh Fechando você mais feliz Né? Isso, que coisa melhor Pra ficar feliz Liberar serotonina Uhul Vamos lá Vai lá, Adri Agora sou eu Subiu e Ó Subiu e Coisa Muito bem, vai lá Coisa Se não prender o abdômen Quatro Você desequilibra, tá? Então Prende o core, né? Abdômen pra dentro Costela bem fechadinha Sete Vai lá, Adri E Oito Tá cansada? Nove Viu, exercício é forte Dez E a última Trocou? Do outro lado, tá? Vai lá Subiu e Chula Você viu que o joelho é contrário? Dois E o joelho que sobe é contrário da perna que estende, tá? Então vocês pegarem bem esse gol do exercício e não fazerem errado Se fizer com a mesma perna, fica mais difícil Né? Assim tá melhor, né, Adri Sete Esquilibra melhor Oito Você ganha mais impulsão Força com esse burro Sobe E Aê Dez Aí Última Última Vamos lá Ufa Eu esquentei Precisa esquentar De novo Mais uma água Toma aí Preparadas? Deu uns dez segundos? Vamos Subiu E foi Chuta Tá terminando, meninos e meninas Força Três Isso Cuidado chutar o sofá Chuta só a preguiça Vai lá Mais nada Três Respira fundo Sete Respira fundo Oito Respira fundo Nove Dez Ó Querem uma planinha, se enxugar, fora de enxugar Respira fundo, mais uma Última desse movimento Vai lá, Adri Um Vai lá Não perde a conta, tá? A gente fica falando o tempo todo Pra tentar deixar vocês animados Pra vocês não ficarem com preguiça Mas não perde a conta, tá? O mesmo número que você fez uma perna Tem que fazer na outra Com intensidade Sempre respeitando o seu limite Eu vou sempre falar isso com vocês, tá, pessoal? Cada um tem o seu limite E vai aguentar até um ponto Certo? Vamos pro último exercício Ah, meu Deus, Tri Tá? Vamos lá Olha o nome Ataque Joelho com ataque Meu Deus do céu É uma joelhada com ataque Tá, Tri Isso Pra frente Pra frente Força Vai lá, Adri Isso, continua Chuta Pisa lá atrás E chuta na frente Continua Pisa lá atrás E chuta É o contrário daquele que a gente fez Lembra? O primeiro Pisa Pra trás Esse O chuta na frente Pra frente Isso, 10 Muito bem Outro De novo De novo, vamos lá Subiu Subiu Atrás Chuta E atrás Chuta Pisa Quatro Mesma coisa Cinco Abdomen Muito forte Seis Bumbum Coxas Sete Chuta que a mulherada adora Oito E tá também, Adri Tá sentindo? Nove E dez Se vocês quiserem fazer o duplo nesse exercício Conseguem me mostrar aquele duplo? Duas vezes Um, dois e um chute Dois Ah, dá pra fazer assim também Vocês acham, ó Um, dois Chute É, isso é mais difícil? Ou ainda Dois Chute Dá pra ficar nesse Dá pra ficar nesse Pode Vocês acham? Quarto Dá pra fazer assim? Dois Três Quatro Não Quatro Quatro Um pouco mais difícil Mas é o último Dá pra aguentar Até o final E Seis E Sete Continua E Oito E Nove Mais um Dois E dez Tá aí Tem outro perno Tem mais um ainda Do outro lado Ainda bem, a gente Só do outro lado Imagina Se tivesse muito Puxa Chuta Puxa 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 Dá pra dar uma inclina Ativa Isso Incrita um pouquinho o corpo Chuta Chuta bem Chuta bem Três É de outro Três Ah, barra Que delícia Não pode roubar, hein Não tô roubando Não pode roubar, hein Não tô A gente roubou uma vez Se não A gente roubou Fala aí Tá Porque é muita informação A gente tem que conversar Oi A gente tem que ver a nossa amiga Ver o exercício Enquadra Ah, não Não, não Não dá coisa Muita coisa Isso Dez Deu Deu Vamos fazer o duplo Igual a Adriana Ai, meu Deus Achei que a Adriana consegue Não sei não se ela consegue Não, acho que não vou fazer não Vai lá, Adri Dois Ah, e aí Um Dois Dois Força nesse chute Dois Três Coloca a potência aí no movimento Um Dois Quatro Dos dois lados iguais, tá bom? Dois Deixar o bumbum durinho Deixar o bumbum durinho Um Vai, Adriana Será aí Dois Seis Vamos Dois Uh Vamos que tá acabando Vai, vai Dois Acelera aí o movimento Tá acabando Um Dois Troca Não esquece de trocar a perna, vai Vem com a gente Dois Dois Aí Vai lá Dois Três Um Dois Quatro Um Dois Quatro Cinco Vai lá Vem com a gente Dois Uh Vai, Adriana Você clica lá Dois Sete Tá acabando Dois Oito E a última Um Dois Nove O último Muito bem Vai lá, vai, vai Uh Aí Muito bem Acompanharam Palmas aí também O que vocês acharam, ó Que conseguiu fazer a aula inteira com a gente, ó É de parabéns Pode Tempinho pra água Enxugar esse suor aí E aí E direto pra um banho bem gostoso E se alimentar saudável Tá bom Mas não acabou ainda não Vamos alongar, né Tem 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 um alongamento Vamos alongar Vamos terminar a sala Só uma aguinha Bebe uma aguinha Vamos lá Trabalhou muito pernas hoje Abdômen Vamos andar, Adri? Vamos Eleva uma perna Segura ela lá em cima Aí eu tô um ponto fixo de equilíbrio Isso, arruma a coluna Fica de ladinho, Adri Acho que daí dá pra ver melhor Isso Olha lá, segura Deu, troco o lado Pra ficar uns vinte segundos, Adri? Isso Acho que tá bom, né? Só pra diminuir essa frequência Vamos voltar Isso Agora a gente segura atrás, tá? Trás Segurou? Pode até segurar a maniga Ou na cadeira Que tiver perto Na escada Na vassoura Onde vocês quiserem Ó, aproxima o pé do glúteo Aí, do outro lado Opa Aí, muito bem Agora, vamos alongar aqui na lateral, ó Desce, flexiona uma perna Deixa eu colocar mais pra trás aqui, ó Isso Ai Desce bem, alonga bem essa região interna de coxa Aí, do outro lado Respira fundo Vamos alongar o barulho também, ó Unha os pés Vai aqui embaixo Relaxa a cabeça Deixa eu mostrar, Adri Relaxa a cabeça Relaxa bem a coluna Vai relaxar essa parte aqui da lombar Que é a parte mais baixa Vamos subindo devagar Um, meu Deus Aí, eu levo os braços lá em cima Respira fundo, ó Ai, só olha pra um lado Isso Respira do outro Solta o braço Uh Gente, muito obrigada Valeu Muito bem Parabéns pra você Que conseguiu fazer a aula toda com a gente Ó, estejam todo dia nesse mesmo horário Nesse mesmo canal A gente vai trazer sempre novidades Tá bom? Pra vocês Pra vocês ficarem em forma com as Adrianas Sempre uma aula fresquinha aí pra vocês Tá bom? Obrigada Até a próxima Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri